Oi, aqui é a Mário do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu começo aí uma minissérie de especial retorno do canal. Então, pra começar, eu vou falar sobre os últimos livros que eu li. Eu sei que não teve um vídeo especial falando sobre as leituras de abril e maio também já tá acabando, só que em maio eu não li muita coisa, então vamos aí com um compilado das minhas últimas leituras. Barra leituras atuais também, que eu vou falar um pouquinho dos livros que eu estou lendo, que aí já se encaixam também com últimas leituras, porque quem sabe até o fim do mês, quando esse vídeo tá saindo, eu termine esses livros. Então, vamos lá. Tem dois aqui que eu quero tirar, porque eu acho que vocês já estão cansados de ver esses dois livros aqui, né? Que é Sol da Meia-Noite e Traum, foram lidos. Sol da Meia-Noite tem vlog pra ele, inclusive. Eu li boa parte em março e aí eu terminei em abril, mas eu não vim falar sobre ele num vídeo de leituras. Mas tá lido, Sol da Meia-Noite e Traum também, tá valendo desde janeiro. E pra saber então das próximas leituras, eu quero que você já deixe o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve se você é novo por aqui e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Tem muita coisa legal vindo aí em junho, tanto aqui no YouTube quanto em outra plataforma. Então, já me segue em todas as redes sociais que também tá aqui no link no box de descrição, pra você ficar sabendo quando tudo isso começar a acontecer. E compra com o meu link também, se você se interessar por algum dos livros que eu vou mostrar aqui hoje. Comprando com o meu link, você me ajuda muito e não paga nada mais além do preço do livro. E eu ainda recebo uma pequena comissão e eu vou ficar muito agradecida por isso. Então, vai lá comprar com o meu link. Não precisa ser livro, tá? Se você viu um livro e lembrou de comprar sabonete, pode comprar sabonete com o meu link que eu vou agradecer mesmo assim. Então, vamos pras leituras que eu fiz aí nos últimos dias, meses, enfim. Vou começar por ordem, assim, do que eu acho que foi mais antigo pro mais recente. Eu comecei a ler a série de Percy Jackson, então tá aqui Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios, Vormium. Eu li bem rapidinho, esse livro me surpreendeu muito, porque eu ficava com aquelas coisas do filme na cabeça. E aí eu fui ler, assim, sem pretensão nenhuma, imaginando que eu acharia ok, que nem eu achei com o filme. Mas, dei cinco estrelas. Eu realmente não achei nenhum defeito, assim, que estragasse a experiência de leitura. Algumas coisinhas, assim, mais, é, tipo, Nossa, o autor mesmo, o autor colocou isso mesmo. Por exemplo, o Percy Jackson, ele tem o quê? 12, 13 anos? Sei lá. E ele anda pelas ruas de Nova York sozinho, e pega ônibus pra lá, e pega táxi pra cá. Eu não sabia, 12 anos eu não sabia nem o que era esquina. É, enfim. Eu li, gostei muito, e os próximos livros já estão aí separadinhos pra uma próxima TBR. Também li um dos desafios da nossa última maratona que rolou era ler um livro, o menor livro da minha estante. E aí o menor que eu tinha, literalmente o menor, era Antígona, do Sófocles. Esse livro, ele veio como livro extra de um dos clubes de assinatura de literatura clássica. E aí eu peguei pra ler, assim, ele é uma peça, então é bem rapidinho de ser lido, como dá pra ver, eu marquei muita coisa. Eu gostei bastante, mas eu não me senti muito envolvida, não me senti por dentro do que tava acontecendo. Esse é o meu problema com peças, eu não consigo me apegar aos personagens e à situação. Então passa tudo muito rápido, e aí quando eu terminei de ler, parece que eu nem comecei, parece que eu nunca nem li, parece que eu tinha lido só um resumo. Mas basicamente nós temos uma mulher que vai ser julgada por querer enterrar o irmão. E acho que ela tem mais dois irmãos, e aí um deles é, tipo, bem visto lá no meio do pessoal, e o outro não, só fazia umas cagadas e ninguém gostava dele. E aí esse irmão que fazia as cagadas morreu, e ela quer enterrar ele, mas não querem deixar, e ela vai enterrar escondido. E aí vão começar a julgar ela por causa disso. Ela vai pedir ajuda de uma amiga também, enfim. É sobre isso. E é isso, eu realmente só entendi, assim, o básico da história, não me aprofundei pra pensar além do que tá escrito aqui, mas provavelmente sim eu vou fazer umas pesquisas a respeito dessa peça, porque eu gostei bastante. Tivemos um evento também, né, entre as minhas últimas leituras, que foi o meu primeiro livro em inglês. Eu li, então, Rain, Rain. Já tem resenha desse livro por aqui, eu não podia deixar de falar sobre ele aqui, então eu fiz uma resenha bem detalhada, até porque o livro mesmo tá cheio de anotações, tanto de significado das palavras, quanto breve resumos aqui sobre os capítulos, que eu ia fazendo pra poder entender. E aqui, basicamente, a gente vai ter uma menininha com síndrome de Asperger e ela é fissurada por números primos, regras. Ela tem uma cadela também chamada Rain e ela mora só com o pai. A mãe dela deixou eles, não sei pra fazer o quê, não lembro se explicou aqui, mas ela mora só com o pai. O tio vai visitar também com muita frequência, inclusive o tio dá mais atenção pra ela do que o pai. E pra saber um pouco mais, vai lá assistir a resenha, que ficou bem completa. Tem esse livro em português, então se você já se interessar, o link tá aqui embaixo pra você ir lá, colocar na sua liste e ler mais um pouco sobre. Tivemos leituras decepcionantes também, Como Sobreviver à Realeza. Foi um livro bem levinho, li bem rapidinho também, mas eu esperava bem mais, esperava... não sei o que eu esperava, na verdade. Eu tava com a expectativa bem alta, porque tava todo mundo falando bem. Eu ainda tô com a expectativa alta pro segundo, que eu acho que eu vou gostar mais do segundo do que do primeiro. Do primeiro, algumas coisinhas me irritaram, principalmente o fato da protagonista precisar dizer que todo garoto que ela encontrava na Escócia era bonito, e já tava ficando muito cansativa. Então, é isso. Me decepcionou um pouquinho, mas foi uma leitura bem legal, aquele tipo de leitura pra quando você acha que tá entrando de ressaca, você pega pra ler e lê bem rapidinho. Tem uns recortes aqui também de revistas de fofoca, porque a irmã da protagonista vai se casar com o príncipe da Escócia, e aí as revistas de fofoca tão loucas, então é bem divertido de acompanhar tudo isso. Tivemos leitura do clássico do mês também, que eu li com vocês na nossa live de 10 horas, e o resultado, assim, o engajamento de vocês, a resposta foi bem positiva, eu gostei bastante de fazer aquela live. Uma pena a gente não poder ter estendido duas horinhas mais e fazer 12 horas. Mas, então, eu li Malone Morre naquela live com vocês. Foi um livro, é aquele tipo de livro também que eu leio, aí, não sei se é por eu ter lido rápido, mas eu li e aí eu senti que quando acabou, eu não lembrava de boa parte do que tinha acontecido, mas é basicamente sobre um homem que acorda em um quarto e ele não sabe como ele foi para lá. Ele já é bem velho, na casa ali, acho que dos 80 anos, que fala aqui, e aí ele vai contando algumas coisas do passado dele, tentando se lembrar de como ele foi para lá. A gente não sabe se ele está no manicômio, se ele está no hospital, se ele está num quarto, numa casa de alguém, com alguma enfermeira cuidando dele, mas estão levando ali comida para ele, limpam o pinico e tal, às vezes deixam de limpar o pinico por um bom tempo, e aí o cuidado vai ficando mais, assim, vão começando a cuidar menos dele, e aí ele não sabe se é porque estão deixando ele ali para morrer mesmo. E ele vai começar a contar umas histórias para a gente e para ele mesmo também, para passar o tempo. E aí o final foi bem confuso, tipo, do início para o meio do livro ele estava num lugar, e aí no final ele foi parar em outro lugar, e com um monte de gente, com um monte de coisa acontecendo, e eu fiquei meio confusa com o final. Mas é uma leitura bem interessante. Esse livro, na verdade, eu não sei bem se ele seria um clássico, mas ele está na lista dos mil e um livros para ler antes de morrer. Então, já li, e eu misturei as listas de mil e um livros para ler antes de morrer, e a lista de clássicos. Então, geralmente, nesses sorteios aí, para os próximos anos, vai sair bem misturado clássicos e mil e um livros. Não que os mil e um livros não possam ser clássicos também, mas é porque as listas em que eu encontrei eles são diferentes. Li também o livro que me deixou na atual ressaca que eu me encontro, que é Sombra e Ossos. Esse livro é o primeiro volume da trilogia Grisha que eu estava louca para ler, para poder assistir a série. Estava todo mundo falando bem da série, não assim tão bem, mas estão falando bem da série. E todo mundo sempre falou muito bem também dos livros, começou a sair em novas edições, mas eu não gostei das novas edições, e estava muito desesperada para comprar as edições antigas, e aí eu consegui, resolvi ler logo, para não ficar muito tempo parado por aqui. Só que eu confesso que me decepcionei um pouco, foi uma leitura muito densa, com muitas informações e ao mesmo tempo não tendo informações necessárias, suficientes. Então eu me senti bem perdida nesse primeiro livro, confesso que não estou muito animada para ler o segundo, eu só quero mesmo saber ali de algumas respostas que eu fiquei com algumas dúvidas nesse livro aqui. Eu gostei, assim, é um ambiente bem diferente, tem uma pegada meio russa, que eu achei bem interessante, porque eu acho que eu nunca li um livro de fantasia com essa pegada assim. Então, eu gostei, mas não foi nosso melhor livro de fantasia que eu já li na vida. E por último, nós temos o meu recém-favoritado, o primeiro livro do desafio que eu li, do desafio 7 em 7, que foi o primeiro e único desse desafio que eu li até agora, que já começou há muito tempo, não vou nem comentar sobre isso. E eu gostei muito desse livro, é um romance de época que se passa ali no final dos anos... no final do século 19... 20... 19... no final do século 19. E está ali acontecendo a construção da Torre Eiffel para a Exposição Universal, e o pessoal lá de Paris está todo mundo comentando como a Torre é feia. E a protagonista, que também chegou em Paris recentemente para tentar uma vida diferente da que o pai dela queria para ela, vai trabalhar em uma agência um pouco suspeita, assim, que recruta jovens feias para acompanhar mocinhas bonitas, ou não tão bonitas assim, que querem se ressaltar ali, ressaltar a sua beleza nos bailes para poder chamar um pretendente para casar. E... é sobre isso esse livro. E vai acontecer uma coisa inesperada para a qual ela não foi treinada nessa agência, e ela vai ficar bem perdida no que ela deve fazer, se ela conta para a cliente dela, se ela conta para o chefe, se ela guarda para ela e só faz o trabalho dela. Já falei bastante sobre esse livro no vlog de leitura, que era para ser o vlog desse desafio, e acabou sendo só um vlog comum mesmo. E não sei se esse vlog já saiu ou se vai sair. Se sair ainda, já é bom você se inscrever, ativar as notificações, se ainda não tiver feito isso, porque aí você vai saber quando sair. E lá eu falei bem, bem detalhadamente sobre essa história, porque eu gostei muito. Não é à toa que foi favoritado. E agora vamos falar sobre as minhas leituras atuais, que são... ninguém mais, ninguém menos, que o segundo livro do Desafio 7 em 7, que eu ainda estou tentando terminar. Eu quero terminar pelo menos esse. Não sei se eu vou terminar a trilogia toda ainda esse mês. Provavelmente não. Então eu quero terminar pelo menos esse. Faltam umas 100 páginas. E aqui a gente vai ter um trio de amigas que vai se juntar pra ensinar algumas lições aí pra alguns mocinhos que não tratam muito bem as mulheres aqui na época. Então a primeira delas é a Georgiana. E ela vai ensinar uma lição pro... O Tristan Carey, que é um esconde. E ele tem muito... A família dele é muito grande. Ele mora com mais 5 irmãos e 2 tias. Então é muito personagem. Isso eu falei lá no vlog também, que me incomodou um pouco no começo, mas acaba que eu acostumei. E esses outros personagens assim também nem aparecem tanto. É mais ali a Georgiana e o Tristan. E ela vai tentar ensinar essa lição, então, pra ele tratar melhor as mulheres e não iludir elas como ele fez com ela alguns anos atrás. Então esses dois já têm um passado. E ela vai contando assim aos poucos também o que aconteceu com eles. Eu confesso que depois de Belle Époque, eu achei a escrita desse daqui, o enredo, enfim, muito básico. Tipo, é aquele clichê de romance de época. E aí eu não tô muito animada pra continuar, porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei onde isso vai dar. E não tô, assim, ávida por respostas e pra saber se ela vai conseguir ensinar essa lição. E enfim, eu tô ansiosa até pros próximos, pra eu ver se as outras mocinhas também têm um passado com os caras com quem elas vão tentar lidar ali e ensinar uma lição pra eles. Mas nesse daqui os dois têm um passado. E aquele típico eu te odeio pelo que você fez comigo, mas a gente vai se casar. Outra leitura atual também, que é de projeto. E eu infelizmente acabei deixando essa leitura de lado por muito tempo, porque eu fiquei um período sem ler absolutamente nada. Foram quase duas semanas sem ler nada. E aí esse livro eu senti que eu não deveria ler ele se eu não tivesse com vontade, porque é um livro que eu quero gostar. Então eu quero ler ele quando eu tiver com vontade mesmo de ler. que é Feitiço dos Espinhos. Eu parei bem no comecinho mesmo. Eu parei ele aqui na página 68. Eu tô até no meio de um capítulo. A diagramação é boa. A história, como eu tô bem no começo, ainda tá bem na fase de introdução, de introduzindo personagens e a treta toda que vai ser resolvida ao longo do livro. Então eu acho que eu vou gostar sim. É um livro que fala sobre livros. A personagem, ela trabalha numa biblioteca, protegendo livros mágicos. Os livros têm vida. Então, assim, tô bem ansiosa pra ler esse daqui. Eu quero ler quando eu tiver mesmo com vontade. E não só porque eu tenho que ler pra cumprir meta. E é claro que não poderia faltar, entre a minha lista de leituras atuais, um volume de Outlander, que eu ainda não terminei. Teve um momento aí que eu tava super empenhada, lendo 100 páginas por dia. E ainda não consegui terminar. Faltam isso aqui, ó. Deixa eu ver. Faltam... Faltam 180 páginas, mais ou menos, pra terminar de ler. Eu quero muito terminar antes do mês de... Acho que agora só em julho que eu vou pegar o próximo. Ou... Acho que só em julho. Ou agosto até, pra tirar um tempo, sabe? Porque eu tô desde setembro lendo esse livro. E aí eu quero dar uma respirada, assim, ler outras coisas. Mesmo que eu esteja lendo outras coisas, assim, Enquanto esse daqui tá um pouco pausado. Mas é porque eu quero mesmo dar uma respirada, assim. Porque eu fico quatro meses lendo um volume desse. Aí eu fico um mês sem ler um, porque eu realmente esqueço. E aí eu começo a ler outro em outro mês. Demoro mais quatro meses. E fica tudo muito... É... Dura muito tempo. Então eu quero pegar pra ler o próximo volume, Quando eu tiver, com mais tempo livre. Pra poder focar nesse daqui. Então, como em junho tem uma tibiar temática, Que vocês vão ver aí nos próximos vídeos, Que vão sair nessa mini maratona de volta ao canal. É... Então tem uma tibiar temática nos meses de junho e julho. Então provavelmente só em agosto mesmo, Que eu vou conseguir pegar o próximo volume. Mas eu já quero terminar isso daqui o quanto antes, Pra poder ficar um tempo aí respirando. Algo que não seja Outlander. E é isso, então. Essas foram as minhas últimas leituras. E alguns livros aí que estão sendo lidos devagarzinho. E me conta aqui nos comentários o que vocês têm lido. Se vocês estão com o ritmo de leitura mil. Ou se vocês acabaram entrando numa ressaca aí. Se você tá de ressaca, olha só. Não se inscreveu ainda? Se inscreve e ativa as notificações. Porque muito em breve tem um anúncio muito especial pra fazer por aqui. Que você que tá de ressaca, eu tenho certeza que vai sair bem rapidinho. Então é isso. Eu posso ficando por aqui. Porque eu já dei todas as informações. Eu espero que você já tenha feito tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho